Agora, justamente sobre o Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro deu essa entrevista hoje na Folha de São Paulo, no espaço muito generoso da União Federal do Jornal Bolsonaro, mas, primeiro, ele continua se comportando como de uma covardia ímpar. Eu esperava que o Bolsonaro já tivesse um pouco mais de interesse em defender a sua elegibilidade, os seus direitos políticos, mas ele parece muito confortável, parece que está bom para ele ser cabo eleitoral, e ganhar os R$ 87 mil que o PR vai dar para ele. Agora, com uma liderança dessa, dá para imaginar que essa massa bolsonarista ainda vai se sentir instigada? Lembrando também de um dado aqui, só um complemento, na última pesquisa da Quest, apareceu que 22% do eleitorado do Bolsonaro já considera o governo Lula bom. Então, quer dizer, também está penetrando nessas faixas mais, vamos dizer assim, bolsonarizadas. Então, a partir dessa posição do Bolsonaro, se isso não acabar também, a gente está discutindo aqui onde vem a posição, não enfraquece esse campo, ele não fica mais perdido e, portanto, mais também facilmente capturável por outras forças que não sejam o radicalismo. Mas, se você está enganado. Olha, eu acho que o Bolsonaro, na realidade, ele está com medo mesmo. Você falou da covardia. E está com medo porque perceber que a situação dele está se tornando tão crítica a cada dia que passa, com as novas descobertas, que as investigações sobre o 8 de janeiro produzem, aquelas informações que chegam dos celulares, dos seus auxiliares, a começar pelo tenente coronel Cid. Enfim, é tanto problema que vai aparecendo que ele percebeu que não é só a ineligibilidade que o ameaça hoje. É a cana. O Bolsonaro está com um sério risco de preso. E aí, consequentemente, se vier a ser preso, o mundo cai. Daí ele dá uma entrevista, como essa que deu para a Mônica Bergamo, na Folha, que é uma entrevista de um sujeito que está completamente perdido. Um sujeito que volta a dizer que é embroxável, como se isso fizesse algum sentido ser dito em uma entrevista dessa natureza e nesse contexto. Um sujeito que diz que tem uma bala de prata, mas não vai revelar que bala de prata é essa. Deve ser tão verdadeira essa bala de prata como aquelas provas que ele disse que apresentaria das fraudes nas eleições de 2018, que até hoje ninguém sabe onde estão, nunca foram apresentadas. Isso, inclusive, é esse tipo de comportamento que deve levá-lo à ineligibilidade hoje. Então, Bolsonaro, acho que ele está, na realidade, tentando minimamente criar, primeiro, para si próprio, um discurso que, de alguma forma, o mantém ali minimamente vivo, porque o cenário é realmente muito complicado para ele, e soltando as bravatas que sempre soltou. É um bravateiro. E esse tipo de coisa que está fazendo, que não ia obedecer o Alexandre de Moraes, que chega, prenda e arrebenta. No fim das contas, o Bolsonaro é um sujeito que, na hora H, sempre amarela. Ele vem, grita, grita, grita e amarela. E ele está fazendo um pouco numa situação engraçada, porque ele nem tem mais poder para poder produzir qualquer ameaça crível. Então, o que ele faz? Ele diz que não se importa. Mas é óbvio que ele se importa. E, ao mesmo tempo que não se importa, que tem uma bala de prato. Bem, use-a, já que tem. Não tem. É blefe, é bobagem, é bravata. Então, na verdade, acho que é isso. A gente está falando de uma liderança que nunca foi grande coisa, e, na verdade, sempre foi um sujeito marginal. No Congresso nunca teve importância, nunca influenciou no processo de decisão, nem dentro de seus partidos, por um contexto muito particular, ao aparecer aquele que era contra tudo e contra todos. Se tornou um candidato competitivo à presidência, tem lá o seu carisma para esse público que o segue. E aí conseguiu, vamos dizer, não só se alavancar, como, inclusive, fazendo ali a maior derrama de recurso público com fins eleitorais desde o fim da Primeira República, ele conseguiu ali, inclusive, dar um calor na eleição no segundo turno, sendo presidente, mas perdendo. Então, veja, quem é Bolsonaro hoje? É alguém que está vendo, na realidade, tudo isso que obteve tão rapidamente e ir embora tão rapidamente quanto conseguiu. E mais, se quer a condição anterior de rei da rachadinha, que ele montava ali com seus filhos, na carreira parlamentar de cada um, ele consegue ter mais. Então, acho que é disso que se trata. Tem ali essas aposentadorias, tem aposentadorias na babesca, tem o salário que o PL, por enquanto, lhe paga com dinheiro do fundo partidário, diga-se de passagem, mas, fora isso, é um sujeito sem ter muita alternativa. Então, entendo que é um tipo de discurso de quem realmente está desesperado e tenta minimamente aparentar uma bravura e uma importância que já não tem. Eu vou recorrer aqui ao Freud, aqui com psicologia de massa. É interessante que eu até publiquei trechos, é um livretinho pequeno aí, mas ele pega muitos estudos que antecederam ele lá, mas a descrição que ele dá do movimento de massa, você pega e coloca no bolsonarismo, o que leva à conclusão que esse pessoal da Cambridge Analytica se baseou nele efetivamente. Então, ele fala na questão de como que cria um mundo paralelo, como que acredito em fantasia, o fortalecimento do quanto está em grupo, a ousadia de achar que pode coisas muito maiores. E sobre a chefia, ele fala que o chefe tem que ser aquele cara... Porque a coesão é em torno da violência. O chefe tem que ser aquele cara violento, que é o que o Bolsonaro fez esse tempo todo, ver borrachicamente, prendo a redentro, dou tiro de arminha. Ele seguiu todo o receituário. Mas o ponto interessante é o seguinte, você cria uma rede de afetos aí. E até afeto de rinoceronte, porque é o afeto em torno de antivalores, como violência, como preconceito, mas você cria a rede de afetos. Aquele cara lá que brigava com a família por causa do Bolsonaro é seu comparsa. Então, o que acontece quando o líder cai? Mostra a fraqueza. Ele desaparece. Mas aí, aquele grupo que tem a rede de afetos tudo, ele tende a substituir por um líder daí menos virulento, que o primeiro, trazendo alguns laivos de racionalidade para o discurso. É por aí que se entende, a tentativa de trazer Tarciso e outros mais aí. Então, é interessante, porque o bolsonarismo, agora que a quebra de analítica se baseou integralmente nesses estudos, eu não tenho nem dúvida. Agora, bem, você estava falando sobre essa característica do bolsonarismo ou desse extremismo, a gente teve o depoimento, por exemplo, do indivíduo que tentou explodir o aeroporto, levar um caminhão. E o que ele recorre? O que ele se escora no momento em que está sendo pressionado? No filho deficiente. E ontem ele tomou um esbregue lá, porque saiu para ter um filho com problema deficiente, usei o termo errado aqui, peço desculpas, um filho com deficiência. Ele recorreu a isso e tomou um esbregue lá, deputado, você está se escondendo em uma história que não tem nada a ver. O senhor nem pensou na sua família quando tentou fazer isso, que ia matar dezenas, centenas de pessoas com essa atitude. Mas me parece típico, quer dizer, essa coragem também, que era só se dar em grupo, e na multidão. Ou quando você é um zero na multidão, uma figura não identificável, ou quando você está em grupo, 10 contra 1, 100 contra 1. Está no mano a mano é sempre essa covardia. Agora, a gente tinha um personagem naquelas lutas nossas contra Daniel Dantas e tudo, Sérgio, que fazia isso também. Cada vez que estava... E eu usei isso para mostrar que me valer uma condenação. E o mais interessante é que os grupos de defesa e da inclusão detestavam esse modelo aí, que era um modelo de coitadismo, que não é assim que se faz a inclusão. Mas... Os valentões, a gente conhece, fomos moleques aí, a gente usa amigos valentões aí, que... Não adianta, o valentão em grupo é o mais medroso individualmente, né? Daí tem o Marcos Duval que entra em crise, o outro lá que... O Bolsonaro que estava... O que ele tinha tomado? Morfina aí? E estava loucão? Não adianta, faz parte da lógica do valentão, né? Eu tinha um amigo que... Ele era o sobrinho do Nenê Cabo Verde. O Nenê Cabo Verde era um sujeito que era jagunço, aquele que saia atrás de devedores do jogo lá em Pocha de Calda. Era temido na região inteira. E o pai dele... É, e o pai dele, o pai desse meu amigo era cunhado, não sei o que, do Nenê. Falei, ele era um cara mais medruso. Quando a gente tinha que arrumar uma cadeira para ele de frente para a porta que ele tinha medo até de... É a psicologia do valentão. O professor Guerra, bala de prata é igual ao pendrive do senador Duval. Ou o pendrive do Bananinha, né, também. Ou o pendrive do Bananinha. E foi lá levar pendrives para o Catar. Às vezes adoram pendrive, né? É um negócio impressionante. Muito. Agora, um ponto interessante disso tudo aí é a maneira como eles estão... Porque ganharam muito dinheiro aí, gente. Era um pessoal que tinha as rachadinhas e, de repente, viu o país aí. Uma lei que você vota... Uma medida provisória. E ganharam muito dinheiro. E daí eles precisam esquentar. Reformas esquentar. Daí o tal do Eduardo disse que ia vender camiseta, não sei o que aí, com a foto do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que ia ser garoto propaganda lá de imobiliária nos Estados Unidos. Mas vai ser interessante. A outra, a Michelle lá, fez propaganda de um... De um cara que faz perfume mas vai ser interessante isso aí porque eles ganharam muito dinheiro. Isso ainda não foi levantado aí, mas é um ponto que vai ter que ser abordado aí quando... Quando começa a passar limpo mesmo, o que foi a vida deles aí. É muita coisa.